oi meu povo cheiroso tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos para quem não me conhece a sua parte no vídeo de hoje vou mostrar para vocês tudo que eu usei essa semana vários produtinhos aí o que a gente mais gosta que são os perfumes espero que vocês gostem desse vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo se inscreve no canal ativa o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que eu trago aqui no canal e vem comigo e ela já tá né fazendo parte do vídeo a gente não aguenta vamos para o vídeo bom então meus amores vamos começar com essa duplinha maravilhosa com essencial exclusivo floral um perfume super coringa é usando junto com o seu olhinho ele vai durar muito tempo na sua pele ele serve para trabalhar é para você passear então esse daqui não deixa você na mão e você fica super cheirosa e as pessoas sempre elogia quando eu estou usando usando essa duplinha aqui tá eu usei também gente essa duplinha também que é o coffee woman seduction gente agora está fixando muito mais na minha pele junto com o seu hidratante eu deixei ele de castigo porque ele não tava fixando na minha pele mas agora tá uma belezura tá fixando super bem e esse daqui é o o fantasy né nacional muito gostoso usei essa semana usei duas vezes na semana e esse daqui só rende elogios esse daqui esse o coffee ele é um dos perfumes que mais agradam né a opinião masculina os homens adora esse cheiro um doce maravilhoso junto né com o seu hidratante ele fixa por muito tempo e foi que eu usei também essa semana eu nunca tive esse perfume é conheci a fragrância mas aí conforme né você vai conhecendo fragrância mais antigas e porque tá tendo muito lançamento você acaba indo nos lançamentos esquecendo que tem muitos perfumes do boticário que tá aí no portfólio né por muito tempo e você às vezes nem conheceu nem metade dos perfumes então esse daqui é um dos que é faz tempo que foi lançado e é só agora que eu adquiri então foi que eu usei também essa semana e é sucesso fiz a combinação desses dois aqui o coffee woman fusion né delicioso gente esse perfume aqui nossa que delícia que é você fica super cheirosa eu também sinto também uma pegadinha meio atalcado nesse perfume aqui viu ele é doce muito gostoso ele deu super certo com framboesa negra tá da paixão então o coffee de ou boticário é um perfume também coringa dá para você usar em várias ocasiões mas ele não é um perfume tão doce quanto o coffee o ama seduction tá esse daqui tem umas diferenças mas eles são maravilhosos os dois perfumes e eu fiz né a duplinha aqui com um paixão que deu super certo e também rendeu muitos elogios essa semana usei também essa duplinha gente eu usei muitos hidratantes que são o mesmo cheiro do perfume né usei essa duplinha aqui gente eu não tenho necessidade de comprar o perfume eu acho que esse splash aqui é já me atende super bem e junto com seu hidratante então fica muito muito mais potencializado muito gostoso maravilhoso gente esse perfume com o hidratante o perfume não o splash né ele tem fixação de perfume tá é a projeção fixação dele é perfeita e junto com o seu hidratante é fica por muito mais tempo e foi também que eu usei essa semana e amo bom gente amo demais esse cheiro usei essas miniaturas aqui em 15 ml né esse daqui é o rapines da amaca paris gente é delicioso e ele tá bem maceradinho muito bom mesmo muito gostoso ele também tem um apimentadinho muito delicioso eu gosto muito de perfumes que tem é uma pegada que tem assim pimenta ou um condimento sabe eu gosto muito de perfumes assim usei também esse daqui da é o rana camiala que já tá no finalzinho para vocês verem esse daqui é o contratipo gente do do labelle tá ele é bem perfeito e bem parecido e eu usei eles eu usei sozinho tá levei dentro da bolsa para trabalhar e esse daqui também o lá bonita da rana camiala como ele é o contratipo do labelle ele rende muitos elogios as pessoas sentem esse cheiro e perguntam para você que perfume que você tá usando e esse daqui do amaca paris eu tô tentando secar ele ó mas tá difícil viu gente eu tô querendo secar alguns perfumes mas é muito difícil quando você tem muitos perfumes e às vezes é você acaba esquecendo dos perfumes que você precisa secar para poder entrar outros novos né mas esse daqui eu acho que esses dois foi o que eu usei essa semana também combinei o meu amado grace que tava encostadinho né gente e agora eu tô apaixonada por ele de novo e gente só tenho coisas boas a falar dele e eu usei ele bastante para me trazer uma resenha para vocês que eu acho que esse perfume vale uma resenha só dele e usei junto com paixão flor de baunilha ele já tá no finalzinho deu super certo gente ele é um floral cítrico né ele tem uma saída cítrica deliciosa por conta da bergamota tem várias notas aí ele também no finalzinho da evolução é eu vou soltar resenha aí para vocês e deu super certo com flor de baunilha que eu estou secando né tão maravilhoso só rende elogios esse perfume aqui gente é super coringa é rinodeia às vezes as pessoas torcem um pouco né o nariz para marca mas eu acho que tem muitos perfumes bons dessa empresa né então vale super a pena e também esse perfume rende muitos elogios e essa semana só foi sucesso também ainda mais combinando com o paixão que deu super certo usei para dormir o meu amado né mamãe bebê sempre quando eu vou dormir eu sempre acabo usando é são raras as vezes que eu uso um perfume mais assim mais potente né eu acho que esse perfume aqui é perfeito também para dormir também para trabalhar que você fica com cheirinho de bebê delicioso e a gente se sente assim com aconchego né você se sente assim relaxado então eu gosto muito e usei para dormir todas as noites dessa semana tá então esse daqui também eu super recomendo esse daqui não é só para criança não adultos também pode usar tranquilamente e eu e a minha filha acabou usando então amei também né eu sempre uso para poder me sentir relaxada depois do trabalho né eu chego tarde né do trabalho e aí eu tomo um banho passo ele gente aí eu durmo a noite inteira é com aquele cheirinho de aconchego aquele cheirinho maravilhoso então foi que eu usei para dormir mamãe bebê da natura então gente fazia tempo que eu não usava esse candy esse daqui da nuancielo delicioso também eu tô querendo secar ele gente ele tá bem maceradinho ele é super doce ele tem um cheirinho esfumaçado sabe muito gostoso mesmo e foi que eu usei mas eu usei ele sozinho que eu queria sentir só o cheirinho dele tá usei também o Egeo dout colors um cheirinho de balinha muito gostoso ele também tem uma saída cítrica muito coringa esse perfume aqui mas ele não tá fixando tão bem tá então eu deixei ele guardado e agora eu tô usando ele para ver se a fixação dele melhora mas ele é um perfume muito gostoso é um perfume infantil juvenil viu gente é mas só que isso não impede da gente as pessoas mais velhas usar é se você não tem restrição né em ficar com cheirinho de balinha é um cheirinho de chiclete eu acho também que ele tem um cheirinho de chiclete também então eu acho que dá super certo para você que gosta de fragrâncias doces e usei também esse é o e de eudora ele é contratipo do coco mademoiselle gente que delícia que é esse perfume aqui eu tava com saudade dele acabei usando mas não usei com hidratante tá só eu usei perfume e o Egeo dout colors também usei só sozinho para ver se a fixação dele é tinha melhorado então tô fazendo os testes aí porque ele estava de castigo que ele não tava fixando muito bem então usei ele também sozinho tá e para fechar o vídeo né gente vou dar uma dica para vocês desse pó aqui pó banana da fios né linha fios da ruby rosa gente esse pó é perfeito ele é um pouco clarinho mas ele não não pigmenta tá a pele então serve para peles morenas a peles claras ó para vocês verem aqui ó ele é bem fininho ó gente esse pó banana é maravilhoso muito fininho e eu faço comparativo dele com aquele pó da bruna tavares tá eu só não trouxe aqui para vocês gente que eu não sei aonde que eu coloquei o pó também porque eu comprei também o pó da bruna tavares né para poder fazer a comparação com esse daqui esse daqui é perfeito da ruby rosa maravilhoso e também comprei a base né essa base fluida e essa base aqui gente é perfeita para peles maduras essa cor aqui deu super certo para o meu tom de pele e gente tô amando super baratinho eu acho que eu paguei nessa base aqui foi 14 reais se eu não me engano e essa daqui é a mc51 tá não sei se tá focando aí para vocês ó é uma base maravilhosa gente é tem um efeito natural né cobertura leve mas ela aceita camadas tá então eu usei esses dois juntos aqui comprei também o pó da bruna tavares mas gente eu não sei onde eu tô com a cabeça que eu não lembro onde que eu coloquei procurei aqui para mostrar para vocês mas no próximo vídeo eu mostro para vocês os vídeos de usados da semana tá então esse daqui é a minha dica que gente produtos de maquiagem principalmente da ruby rosa e vale super a pena tá então usei amei super aprovado então essa é a dica né do do vídeo aí de usados da semana tá se você tiver alguma dúvida o pozinho é perfeito ele é super fininho ele não marca ele não marca as linhas de expressão então ele é muito bom ele serve para vários tipos de pele tá tom de pele e é maravilhoso então esse daí é o vídeo da semana né de usados da toda semana espero que vocês tenham uma semana abençoada de muitas realizações muita paz muita saúde para você e toda sua família muito obrigado por ter ficado comigo até o final fique com Deus até a próxima beijinho tchau tchau tchau